Fala Galera! Uh! É esse tempo que eu não gravo vídeo! É hoje! Saindo da USP, indo pro Broa! Aula no Broa! No campus da USP, no Broa! O Broa! Nem sei o que diabos vai olhar lá! Mas eu vou! Resolvi gravar esse vídeo só porque eu rolai diferente! Fazia a tripla número 8! Só de baixo! Só de lado! Já vou perder os caras de vista já! Eu vou saber quando eles estão aí! Então deixa eu acelerar! Ai meu Deus do céu! Vai mano! Vai! Não tem na frente agora! Eu vou perder os caras de vista agora aí! Foda a copa! Vamo que vamo! Vamo que vamo! É! Fala! Não perdurei mais! Fala! Não perdurei mais! até lá embaixo não forte A Lá da Peas Dundundundundundundundundundundundundundundundundu Ah! Só de leve aceleraçãozinha, de leve, tudo baixinho, a motinho não sofrer, o cano não parece sofrer, tratar bem o motorzinho, o câmbio, já tô sendo filha da puta aqui, esqueci de passar a graxa, tô me sentindo mal. O motor trampando já na panfletagem, o trampo na cornetagem, tem gente que trampou na cornetagem, o motor trampo na cornetagem, tem gente que trampou na cornetagem, tem gente que e não é tão difícil, é só que eu não sei, 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 mas não sei, é só que eu 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 não sei, é só I'm gonna suck the sun I need a breed of one who thinks about sex And they ain't me out She's not a sinner or a witch A piece of a herd, evil hound A piece of a herd, evil hound A piece of a herd, evil hound I'm a lover, evil hound Every man's got a despise Easy money to forget all the lies And I'm changing my plans When she comes for her beautiful legs Alright, I waste my time And never dreamed for her as my wife I never gave her roses I'll leave these for those who take it to hell She has no problem selling herself Making them burn and then melt Sometimes she says bad things to me All of the breaking my heart I've already survived a man of disgrace But I used to leave it out A little piece of a herd, evil hound I'm a lover, evil hound A little piece of a herd, evil hound I just don't want to fool around Evil hound I'm a lover, a piece of a herd, evil hound I just don't want to fool around She has every man's desire And every woman's two When we're together Only part of the sweet thing Yeah Dude, why may I move upon you? I call itひ Wade Si, or you some things to come Don't let Earth Oh, you CDs I work to I don't want to Love I You know I just don't want to Oh, I love to � är It's sad to be alone I love the city It's a woman walking naked My home The maximum of love Between To have all this town A little piece of her evil hound I'm a lover, fold around Cause I'm evil too I just don't want to fold around A piece of her evil hound I'm a lover, fold around Yeah! Just your evil hound Evil hound Evil hound Evil hound A piece of her evil hound A little piece of her evil hound Just your evil hound Just your evil hound A piece of her evil hound Just your evil hound A piece of your evil hound Is a w political frozen Is a god A piece of your evil hound For me I see you there Kei A CIDADE NO BRASIL